No reino constitucional e parlamentar de Dom Pedro II, tivemos um chefe de estado probo e culto que valorizava a educação das pessoas mais humildes, por meio do próprio bolso. Falava mais de 14 línguas, nunca aceitou o aumento do salário, vivia como uma pessoa pobre para dar o exemplo, nunca usou o erário público quando precisou viajar ao exterior a trabalho. E sempre tentou usar as prerrogativas ilimitadas pela Constituição, com o objetivo de lutar por uma abolição pacífica da escravatura, ampliação do voto, melhor qualidade de vida para a população e o desenvolvimento do país. Lamartine, grande pensador francês republicano, dizia em sua época que o parlamentarismo monárquico brasileiro era um sistema tão perfeito que conseguia unir os benefícios da monarquia e da república sem seus defeitos. Também comparava Dom Pedro II a Voltaire, um filósofo famoso por defender a liberdade de expressão na França, pré-Revolução Francesa, dizendo que o imperador brasileiro era superior no que diz respeito à tolerância e a ideologias opositoras na imprensa. Obrigado.